Você sabia que a sua prosperidade e a abundância estão intimamente ligadas à sua criatividade e a sua criatividade ligada à sua criança interior? Então, se você sente que está bloqueada a sua prosperidade, a sua abundância, seria bom dar uma observada na sua criança interior e na sua capacidade de criar, de ter criatividade, isso faz total diferença. E para essa questão, eu vou trazer aqui uma técnica super rápida e fácil de acolhimento da sua criança interior, que vai fazer você aumentar a sua criatividade, a sua prosperidade e a abundância. É uma técnica simples e fácil de fazer que os faraós, os antigos faraós, utilizavam e muito. Você vai reconhecer, eu tenho certeza. Você vai se colocar em uma posição, pode ser sentada ou deitada, somente colocar os seus braços nesta posição, abaixo do osso da saboneteira. Você vai fazer isso aqui, vai fechar os seus olhos e vai deixar essa energia de aconchego e acolhimento agir em você. Sinta-se como se você estivesse sendo abraçada, abraçado e acolhendo a sua criança interior. Caso você venha sentir algum tipo de pressão no peito ou um desejo de chorar, não segure. Libere, deixe que isso venha à tona. E se for dolorido, você vai dizendo assim, Eu te acolho, eu te amo, eu te acolho, eu te amo. Você é minha melhor escolha. Você é amada, amado. Eu te acolho, eu te amo. E fica nesta posição o tempo que for necessário, sentindo esse acolhimento, sentindo que a sua criança interior está sendo acolhida, abraçada, entendida, compreendida e que ela pode se expressar livremente. Ela pode deixar a criatividade dela ser despertada para que você caminhe com projetos criativos, projetos de caminhos abertos para a sua prosperidade e abundância. É uma técnica super fácil, gostosa, tranquila, mas se tiver algum tipo de desconforto, você vai se acolhendo. Se você não consegue se acolher, imagine que Jesus está aí do seu lado, te abraçando e falando essas palavras de acolhimento para você. Essa é uma técnica maravilhosa de sensação gostosa. Você já sente essa sensação imediata. É uma abertura de caminho para a sua prosperidade, para a sua abundância, para que você possa se relacionar muito bem com a riqueza. Gratidão, abraço de luz. Teve dúvidas? Deixe a perguntinha aí. Curte, compartilha, deixe seu comentário. Eu vivo a prosperidade com facilidade. E já me acompanhe aqui para receber tudo o que eu estiver trazendo aqui para você viver a prosperidade com facilidade.